Um certo dia, assim eu disse, meus pais queridos, chegou a hora Não fiquem tristes, não chorem não, estarei partindo, romper da aurora Embora triste, me despedi, deixei a falha e vim embora Fui em instante, vivo saudoso, nos velhos tempos, tempos de outrora Tenho saudade de te empalhar, terra querida, onde nasci Deixar-te um dia, fui obrigado, mas esquecer, não te esqueci Cantar dos pássaros, das cachoeiras, de sols do brilho, verde e maria Nos mesmos campos, padres de matas Bater do ciro, da fé e maria Cantar do lado, das madrugadas Nas verdes e sols, talhas do dia Todas as escolas, dos professores Nas lindas noites, de lua cheia Tenho saudade de te empalhar, terra querida, onde nasci Deixar-te um dia, fui obrigado, mas esquecer, não te esqueci Voltar eu quero, quando não sei Pra minha terra, e assim rever Os meus amigos, meus companheiros Que alegravam o meu viver E ver de novo E ver de novo Os meus parentes Será pra mim Grande pra ser Eu era querida Todo ao mineiro E te amar-te Até morrer Tenho saudade De te empalhar, terra querida, onde nasci Deixar-te um dia, fui obrigado, mas esquecer, não te esqueci Deixar-te um dia Deixar-te um dia Deixar-te um dia